No vídeo de hoje, iremos falar sobre um gesto muito comum em futebol. Você com certeza já viu um jogador levantando uma das mãos antes de fazer uma cobrança de escanteio, não é mesmo? Pode parecer muito óbvio o seu significado, mas na real, esse gesto é bem mais útil do que parece. Então se você quer saber um pouco mais a fundo o que ele significa, então fica por aí e vamos nessa. Muitos jogadores usam esse gesto antes de cobrar um escanteio, podendo ser apenas uma mão levantada ou até mesmo as duas. Seu significado mais simples é, quando o jogador levanta apenas uma mão, significa que ele irá mandar a bola mais ou menos no primeiro pau. E quando as duas são levantadas, significa que o jogador irá mandar a bola no segundo pau. Por muito tempo isso foi usado, mas hoje seu significado vai um pouco mais além. Até porque quase todo mundo já sabe da regrinha básica. Então desde que todo mundo descobriu o que os jogadores queriam fazer, outros começaram a alterar o significado. Todo time tem as suas táticas, então cada um usa como bem entende, podendo ser usado com o seu significado normal, inverso ou até mesmo como uma jogada ensaiada. Como podemos ver, as mãos são realmente importantes no futebol, e muitos times usam elas a seu favor. 40% dos gols que saem no futebol vem durante uma jogada ensaiada, então é realmente muito importante saber usar esses truques. Mas, você conhece algum outro gesto que é usado em uma partida? Comenta aí embaixo pra gente saber. E esse vídeo chegou ao fim, se você gostou não se esqueça de nos avaliar deixando seu like porque é muito importante. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva para receber os nossos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.